A semana começa com paralisação no campus da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, no centro-sul do estado. A repórter Denise Gomes está na cidade e pelo telefone traz as informações. Fonoaudiologia, medicina, terapia ocupacional, nutrição, farmácia e fisioterapia do campus da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, estão em greve. Na manhã de hoje, eles realizaram uma assembleia e decidiram ocupar o prédio da universidade. Os estudantes reivindicam melhorias estruturais nos laboratórios que prejudicam a realização de aulas práticas. Cadeados foram colocados nas salas de aula. A mobilização tem o apoio dos professores e da direção do campus. Segundo o diretor Fabiano Alvim, entraves em licitações estão atrasando a conclusão das obras do novo campus da Universidade no município, além da conclusão de clínicas, como a do curso de odontologia. Denise Gomes, para o SETV. E aí Obrigado.